Olá, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Pessoal, é o seguinte, foi publicado o edital do concurso da Prefeitura Municipal de Caçapava, interior de São Paulo, próximo a Taubaté, São José dos Campos. Eu vou fazer uma análise do edital, tratando de alguns cargos administrativos e na área da educação, para que você tenha uma noção, uma ideia e, por que não, iniciar a sua preparação imediatamente para esse concurso. Então, bora lá, visualize aqui comigo, para que eu possa trazer para vocês rapidamente aqui as informações mais importantes. Bom, seguinte, são vários cargos, entre eles, esses que eu estou enfatizando aqui no vídeo. o agente de apoio escolar, que é um cargo que tem 38 vagas disponíveis, mais cadastro de reservas. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que no prazo de validade do edital, muitas outras pessoas poderão ser chamadas, além das 38 vagas que já constam no próprio edital, tá certo? É um concurso aí que, com certeza absoluta, vai chamar muito, muita gente mesmo. Então, você tem que aproveitar essa grande oportunidade. Aí tem um cargo também de almoxarife, certo? E auxiliar de almoxarife, que os dois juntos contemplam 6 vagas, mais cadastro de reserva. Tem um cargo também de auxiliar de vida escolar, que são 26 vagas, mais cadastro de reserva. E um cargo na área administrativa, que é o cargo de escriturário, 26 vagas, mais cadastro de reservas. Esse cargo aqui, administrativo, pessoal, vale lembrar para vocês que requer um escriturário em todos os setores, departamentos, secretarias, e uma prefeitura tem, tá? Então, essas 26 vagas não vai dar nem para o começo, na verdade. Por isso que a banca examinadora cita aqui, mais cadastro de reserva. Eu creio que é um concurso que vai chamar aí por volta de umas 100 pessoas, pelo menos. Então, vai por mim. Eu estou acostumado com isso. Sou especialista em concurso público desde 2005. Eu já ajudei a aprovar milhares de alunos e sei o que estou falando a respeito de concursos municipais. Eles abrem com X número de vagas e vão chamando ao longo do tempo, tá certo? Bom, continuando aqui, o que mais que nós temos aqui de informação, tá? A banca examinadora é a banca Avança São Paulo. As inscrições iniciaram no dia 31 de janeiro, mas vai até o dia 4 de março, tá? Então, você tem tempo aí suficiente para fazer a sua inscrição, beleza? A respeito da prova, eu vou só verificar essa data aqui. Eu acho que está errada, mas eu já te passo aqui certinho, beleza? Vamos ver aqui os cargos, salários, valor de inscrição, para você ter uma noção. Olha só, o agente de apoio escolar, como eu falei, né? 38 vagas mais cadastro de reserva. 2 vagas para pessoas com deficiência, salário de R$ 1.609,00, 40 horas de trabalho semanal, basta ter o ensino médio completo. Valor da inscrição, R$ 73,00. Além, claro, do salário, você também terá direito a vale alimentação, mas vale transporte, que não está sendo informado aqui o valor no edital, pelo menos não encontrei, tá bom? Almoxarife, 4 vagas, mais cadastro de reserva, salário de R$ 2.138,00. Auxiliar de almoxarife, 2 vagas, mais cadastro de reserva, R$ 1.412,00 o salário. Auxiliar de vida escolar, 26 vagas, mais cadastro de reserva, R$ 1.412,00 é o vencimento, o salário. E o cargo de escriturário, são 14 vagas, mais cadastro de reserva, no valor de R$ 1.609,00. Aqui eu tinha colocado 26, não, são 14, né, gente? Foi mal. 14 vagas, mais cadastro de reserva, tá bom? Data da prova. Olha só, o que vai acontecer? Nós vamos ter duas datas de prova. Provas que ocorrerão no dia 7 de abril de 2024, e provas que ocorrerão no dia 14 de abril. Então, no período 1, tá, que provavelmente período da manhã, que eles chamam aqui, vai ter prova para ensino fundamental, incompleto, ensino superior completo, tá? No período 2, vai ter justamente prova para os cargos de ensino médio. Então, por exemplo, escriturário, escriturário, se encaixa aqui, tá? Escriturário, almoxarife, auxiliar de almoxarife, vai se encaixar aqui, nesse dia, dia 7 de abril, tá certo? Já no período 3, já 14 de abril, nós vamos ter prova para auxiliar de vida escolar. E no período 4, dia 14 de abril, nós teremos prova para agente de apoio escolar e secretário de escola. Olha que interessante, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês. Dá para você fazer três provas aí, pelo menos. Aliás, dá para fazer quatro, né? Mas assim, levando em consideração os concursos aqui, os cargos que eu estou trazendo para vocês, Por exemplo, dá para você fazer a prova no dia 7 de abril, para escriturário ou almoxarife, caso você escolha esse. No dia 14 de abril, no período 3, dá para você fazer para auxiliar de vida escolar. E no período 4, para agente de apoio escolar. O que vale lembrar, né? As matérias são bem semelhantes. Você aproveita quase tudo aí entre um cargo ou outro, tá certo? Então, dá para fazer três provas. Você fazer algum cargo aí de ensino fundamental, que eu não estou trazendo aqui, você pode baixar o edital depois e verificar um por um. Aí você consegue fazer até quatro provas, tá bom? Bom, continuando aqui então, acho que deu para vocês entenderem, né? O que vai acontecer? O que vai cair na sua prova que você precisa estudar, tá bom? Para os cargos de escriturário, almoxarife, auxiliar de almoxarife, auxiliar de vida escolar, serão dez questões de português, cinco questões de matemática e raciocinológico, cinco questões de informática e vinte questões de conhecimentos específicos, beleza? Já para o cargo de auxiliar de almoxarife, ó, lembra? Esse aqui vale para qual? Para o agente de apoio escolar, para o escriturário, certo? Para o almoxarife, beleza? Para esses cargos aqui. Para o auxiliar de almoxarife vai ser quinze questões de língua portuguesa, dez questões de matemática e raciocinológico, cinco questões de informática e dez questões de conhecimentos específicos, certo? Conteúdo programático, olha só, língua portuguesa. Só para a gente ter uma ideia, né, uma noção. Para o vídeo não ficar cansativo, não vou ficar citando item por item. Mas é só para a gente realmente ter uma noção. Ó, língua portuguesa, interpretação de textos, classes de palavras, colocação pronominal, crase, regência verbal nominal, concordância, entre outros. Matemática e raciocinológico, razão e proporção, MMC, MDC, regra de três simples e composta, média aritmética, relação entre grandezas. E tem aqui também, né, pessoal, estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos, que é a parte de raciocinológico. Informática, você vai ter que estudar o sistema operacional Windows 7 e o Microsoft Office, o Word, Excel, PowerPoint, correio eletrônico, tá, e internet. Legal? E aqui a parte de conhecimentos específicos. A gente tem para o agente de apoio escolar, tratar de controle de movimentação de alunos, estátua da criança e do adolescente, certo? Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo, colegas de trabalho, relações interpessoais, noções de primeiros socorros, certo? O cargo de almoxarif, basicamente, você vai ter que estudar o quê? Gestão de materiais. Esse conteúdo, tudo que você está vendo aqui, ó, funções do almoxarifado, tipos de armazenamento, ok? Tipos de estoques e assim por diante, método de classificação ABC, inventário, tudo isso faz parte da matéria chamada gestão de materiais. O auxiliar de almoxarif também, só que um pouquinho menos, né, do que o almoxarif, o conteúdo programático. Auxiliar de vida escolar, mais focado no aluno em si, né, porque o agente de apoio escolar é mais focado, é também um pouco de aluno, atendimento, mas muito também administrativo. O auxiliar de vida escolar, não, esse já é muito mais focado no aluno, né, ok? Nos cuidados com o aluno no dia a dia. E o escritorário, você vai ter que estudar noções de contabilidade, noções de direito do trabalho, noções de direito administrativo e noções de direito tributário, certo? Aqui é importante saber, estudar, montar um plano de estudos, para que você realmente tenha reais condições para a sua aprovação nesse concurso. em falar nisso, é importante esse negócio do plano de estudos. Saber o que estudar a cada dia, ter uma noção disso. E para você montar um bom plano de estudos, você precisa levar em consideração quatro fundamentos, que são esses que eu coloquei aqui no quadro, quero mostrar para vocês, tá? Que fundamentos são esses? Primeiro, você precisa de uma base forte. O que é essa base forte, pessoal? É você ter aulas, e aí no caso eu recomendo aulas online, porque aí você pode estudar manhã, tarde, noite, final de semana, madrugada, horário que ficar melhor para você, né? Mais material em PDF. Por quê? Porque um complementa, um vai complementar o outro, certo? Além disso, se o seu concurso exige legislações, é importante que você também faça o quê? Baixe a lei, né? A lei seca aí das legislações, e faça leitura e marcações. Conforme você vai fazendo isso, você vai conseguindo reter melhor informação. Resolver questões de provas anteriores por assuntos e temas e fazer revisões. Podem ser resumos, mapas mentais, fichas de revisão, leitura, ok? Para quê? Para que você consiga guardar as informações. Ah, eu não consigo fazer um resumo, um mapa mental, não tenho tempo, não sei fazer. Faça a leitura. Então, aquilo que você estudou durante o dia, faça a leitura daquilo para que você consiga aí reter, memorizar, tá certo? E aí o próximo passo é fazer o quê? Montar um cronograma de estudo. Saber o que você vai estudar a cada dia. Eu criei um cronograma de estudo, quero mostrar para vocês. E aí você pode pegar esse cronograma, copiar ele, tira um print da tela que eu vou já mostrar, faz lá no seu computador, na sua planilha de Excel, vai dar super certo. Quer ver? Vamos lá dar uma olhada. Olha só. Plano de estudos aí para o concurso de caça-pava, tá? Então, eu criei um plano de estudos aqui de três horas por dia, sendo uma hora cada matéria, mais 30 minutos de revisão e mais 30 minutos de questões. Na segunda-feira, você vai estudar português uma hora, conhecimentos específicos uma hora, certo? Então, aqui você já tem duas horas, vai fazer 30 minutos de revisão, sendo 15 minutos cada matéria, e 30 minutos de questões, sendo 15 minutos cada matéria, tá? Isso na segunda. Na terça, matemática e raciocinológico, também uma hora, conhecimentos específicos uma hora, revisão e questões. Na quarta, informática uma hora, conhecimentos específicos uma hora, revisão e questões. Na quinta, português, volta para português, né? Conhecimentos específicos, revisão e questões. Na sexta, matemática e raciocinológico, conhecimentos específicos, revisão e questões. No sábado, informática, conhecimentos específicos, revisão e questões. E aí, o domingo, você vai deixar separado somente para fazer revisão e questões. Show de bola? Então, assim, com certeza absoluta, vai ficar muito bom aí, tá certo? O plano de estudos. Beleza? Maravilha? Bom, gente, é o seguinte, nós aqui do Vencendo Compursos, montamos o curso online preparatório, gabaritando, Prefeitura de Caçapava, para os cargos de agente de apoio escolar, almoxarife auxiliar, auxiliar de vida escolar e escriturário. Então, é uma turma só que constarão esses cursos, até porque você pode prestar mais de uma prova, então você aproveita conteúdo programático de todos eles. Quais são as vantagens que você vai ter? Você vai ter acesso imediato ao curso, então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, já começa a navegar com a gente imediatamente. Você vai ter acesso ilimitado, poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser e ter a prazo de um ano aí no curso preparatório. Vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas, centenas de questões comentadas aí pelos nossos professores ao longo do curso, dentro das aulas já de teoria. No final, nós resolvemos questões. Material em PDF das aulas, tá? Então, a gente transforma os slides dos professores em material em PDF, você pode baixar para servir como material de apoio. Valor especial de lançamento do curso, de R$397,00 por apenas R$247,00 à vista, ou 12 vezes, de R$24,65. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá, encontrará todas as informações necessárias. Aí vai ter um botãozinho vermelho lá no meio, de comprar, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, tá? Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar e imediatamente um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar as suas dúvidas, tá? Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número? 11-974-65-6052. Show de bola? Então é isso, gente. Ó, vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Vou ficar te aguardando dentro da plataforma, tá bom? Então, ó, já clica no link aí, já faz a sua matrícula e inicie imediatamente seus estudos. Valeu, grande abraço e até mais.